Bora rapaziada, jogar aqui um modo gangorra no Gwent, ganhar dessa rapaziada aí, se essa temporada é da hora, mas eu preferiria a anterior, Vigor Bélico, porque pensa rápido é muito melhor, nossa, muito mais massa, porque demora muito. A galera que é novato, não conhece tanto as cartas, elas passam muito tempo a jogar, tudo, às vezes nem sabem que tem como pular, sabe, aí a gente fica esperando muito. Vamos dar uma dessas, vamos dar essa. Bora. Vamos ver se ele joga rápido. Ó, move uma unidade pra outra fileira, hein. Ixi, tem que tomar muito cuidado com essa carta. Muito cuidado. Já mandou uma carta braba ali, hein. Você disse que tem três? Olha lá, eu sabia. Diz que eu me mandei uma carta fraca. Uma dílha de... Com o fogo. Vá! Vamos lá! Quem está rápido? Freya é o Balwark. Bora. Isso é o que nós somos! Harmonia, triagem. Por que você ainda está? Hum... Ele joga desse jeito. Tô ligado, tô ligado que é barra quente, baralho que veneno, hein. Esse Coyatel é um baralho muito bom pra jogar nessa temporada. Mas vamos lá. Vai envenenar. Vai envenenar. Seu próximo move vai ser o seu último! A carta é braba, hein. Esta carta é braba. Eu sou ótimo! Muito bem. Bora, meu querido. Bora, bora, bora. O que que é a harmonia? Tá. Tá ok. Eu vou mandar essa aqui. Bom, muito forte, né, velho? Eu vou dar uma brincada aqui, ó. Pou! Vou jogar umas cartas muito fortes agora, não. Tem que pular, né? Ele tem que cair na real e pular logo. Causa cinco de dano. Ixi, rapaz. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Não é tão sábio, não sábio de tudo. Ele quer fazer eu usar todas as minhas cartas mesmo. Eu não sei se eu vou. Vai, eu vou. Ah, tá bom que eu vou agora. Nunca saiu de uma, mas eu tenho tirado bastante. Uma errada grave. Querer me impressionar. Ele vai ter que mandar uma carta muito boa ali ou usar até o rei pra ajudar pra ele ganhar. Ah lá, ó. Eu acho que nem com isso, cara. Quer ver? Vamos ver, vamos ver. Ah, deu, deu. Com isso deu. Ah lá, ele usou o rei, falei? Muito bem. Eu tô com duas. Ele usou o rei dele. Vixe, ele tá frito. O jogo é meu. Já tá escrito já. Uhum. Uhum. Ó, a eco veio agora. Eu vou trazer então uma carta. Agora. Uma carta fraca que eu não gostaria de pegar na próxima. ficou. Muito bem. Tá. Eu começo, o jogo tá igual. Beleza. Agora é o quebra-pau oficial, hein? Uhum. Lança-obra-prima. Muito bem. Essa aqui, que é fraquinha. Será que tem ali, hein? Ele não usou a cabeça. Por que ele não colocou minha carta com nível 1, velho? Ela ia ser destruída. Agora sim, ó. Agora foi esperto. A carta que eu vou trazer é ou essa, ou essa aqui, ó. Pau, me dá ponto aí, filho. Me dá ponto. Caraca, ele não colocou nenhuma. Vou colocar essa aqui. Me deu ponto. Me deu ponto. Valeu, cara. Grave erro pra você. Grave erro. Um artefato. Ele tem sorte que ele não tem carta ali no jogo. Ixi, cara. Que carta que eu... Ele não tem carta pra atacar, cara. Não tem carta pra atacar. Não tem carta pra atacar. Isso, continua me dando ponto, filho. Ou ele tá pretendendo destruir minha carta, talvez. Beleza. Show me the coin or sod off. Nossa, cara. Eu não tenho carta pra upar ponto, velho. Hum, a mãe. Então deixa. Você vai ficar aí não querendo mandar nada. Eu vou mandar isso aqui e vou ganhar o jogo. Tranquilamente. Nossa, outra, cara. Que droga. Que bosta. 48 a 0. Vamos ver. Vai passar. Não vai nem querer mostrar a carta. Ai, ai, ai. Só carta de reforço. Reforçou a minha carta aí, ó. Tá bom. É isso aí. Valeu, rapaziada. Se inscreve aí no canal. Dá uma força aí, galera. Valeu. Vocês gostam desse conteúdo aqui? É pouca gente que curte, eu acho. Não sei, mas... Velho, muito bom, cara. Esse jogo é ótimo. Mas vai ter rodadas melhores aí pela frente. E aí